Olá, olá! Seja bem-vinda à nossa live de segunda-feira e eu já quero começar com a pergunta. Você tem dúvidas sobre o melhor corte de cabelo pra você? Já percebeu quando as mulheres querem mudar, trazer uma nova comunicação? Geralmente a gente começa pelos cabelos e hoje a gente vai papear o que é a comunicação tão importante pra nós que é essa parte superior. Não sei se você já ouviu falar sobre a regra de Pareto, mas a parte da nossa cabeça ela corresponde a 20% do nosso corpo, porém a comunicação nossa facial significa 80%. Olha que coisa louca, mas vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso na nossa live de hoje. E eu quero dizer pra vocês, sejam bem-vindas! Segunda-feira é dia de live aqui, é dia de você conectar, aprender, porque segunda-feira é o dia que a gente coloca ali as nossas metas em ação. E eu quero conhecer vocês, meninas, de onde vocês são, quem aqui já me acompanha faz tempo, quem tá começando agora, quem chegou nesses últimos dias, comentem aqui que eu quero conhecer vocês. Lembrando que a nossa live sempre ela é um diálogo, tá? Não é um monólogo, não só é eu vou falar que não, eu quero que vocês falem também. Me contem aqui quem tá faz tempo, quem chegou agora, de onde vocês são. Hoje nós vamos falar sobre cabelos, né? O poder dessa comunicação. Oi, Cris! Tudo bem, minha linda? De onde você é? É Cristina mesmo? Eu vi que tem um K e um M antes. Me conte de onde vocês são. E se você tem aí grandes, né, de... Deixa eu arrumar minha franja aqui, gente. Ela já tá começando a ficar grande, eu tô precisando cortar ela de novo. Ou eu vou deixar ela maior. O que vocês acham? Corto ela de novo. Vocês gostaram da minha vibe franjinha? Ou vocês acham que eu tenho que deixar crescer de novo? Eva de Paraíba. João Pessoa, sempre seguindo. Que gostoso! Isso é muito bom, Eva! Ah, minha linda! Ai, que bom! São som de verdade do campo, fiz a coloração contigo. É claro que eu me lembro. E sua análise foi tão profunda, tão forte, que eu vejo hoje o seu processo evolutivo. E fico tão feliz, fico tão feliz. É tão lindo, gente, ver essas mulheres florescendo. Mulheres conseguindo se conectar, conseguindo entender melhor. A Adriana colocou o meu rosto é oval. Qual o corte ideal pra mim? Hoje a gente vai falar sobre, tá, Adri? Fica até o final aqui comigo, que a gente vai entender um pouquinho mais sobre cortes de cabelo, qual é a comunicação que a gente quer gerar. E tudo isso como influencia na nossa comunicação. Mas eu quero que você, hoje, já, pra ajudar outras mulheres, manda essa live pra pelo menos cinco amigas. Compartilha. Sabe essa setinha que a gente tem aqui embaixo? Tem como se fosse um aviãozinho, né? Uma setinha. Encaminha, pelo menos, pra cinco amigas. Porque quando a gente fala de cabelo, quanta dúvida a gente tem, né? Quantas dúvidas nós temos na nossa informação? O que a gente quer passar? Qual o melhor corte? Se eu coloco franja? Se eu não coloco franja? Quando eu cortei a minha franja, né? Eu me lembro que a última vez que eu tive franja era quando eu era criança, gente. Depois de muito tempo eu voltei a ter franja agora. E a comunicação, ela muda. E nós vamos entender um pouco mais sobre isso, né? Por que que muda tanto? Por que que a nossa sensação, a nossa energia, ela muda demais? E no começo dessa live, eu falava exatamente sobre isso. Existe algo dentro de toda uma composição que 20% que seria o nosso rosto, ele corresponde a 80% da nossa comunicação. Isso é tão importante pra nós, porque quando nós escolhemos o corte de cabelo errado, quando nós escolhemos os acessórios que não se conectam, quando a gente faz escolhas, por exemplo, né, de uma maquiagem ali desalinhada, 80% da nossa comunicação já está comprometida. Quem aqui já cortou o cabelo alguma vez e se arrependeu com o corte? Falem pra mim. Ó, pessoal de Santa Cantarina, Balneário Camboriú, São Paulo, tem cliente minha aqui também. Que legal, meninas. Falem pra mim, alguém aqui já cortou o cabelo e se arrependeu, ou então, você teve aquela fase de mudança completa na sua vida e você falou, vou começar pelo meu cabelo. Por que que isso acontece, né? O cabelo feminino, cabelo de uma forma geral, ele é a moldura do nosso rosto. Então, todas as vezes que nós trazemos um corte no nosso cabelo, nós estamos evidenciando ainda mais as nossas linhas faciais. Uma das meninas perguntou assim, Su, eu tenho um rosto oval, qual o melhor corte? Vou começar já desmistificando isso, tá? O rosto oval, ele é um dos rostos mais raros que existem. Pois é, gente, é um dos rostos mais raros que existe. E isso eu ensino muito pras minhas clientes e pras minhas alunas, porque o rosto oval, ele não é tão simples assim de ser encontrado, viu? A maioria hoje, né? Existem vários estudos que mostram que até mesmo nessa nossa geração, nós encontramos muito mais rostos hexagonais do que ovalados. E principalmente quando a gente fala dessa forma do nosso rosto, eu preciso entender qual é a maior composição que eu tenho. Como assim, Su? Quais são os maiores, né? Ou melhor assim, quais são as maiores proporções que eu tenho? Exemplo. Eu tenho um olhar mais amendoado? Eu tenho uma sobrancelha mais curva? Eu tenho um arco do cupido mais redondo? Eu tenho um nariz mais arredondado? Ou seja, quais são as maiores proporções que eu tenho no meu rosto? E isso que direciona a gente no nosso corte de cabelo. Quem é que tá querendo mudar o corte de cabelo? Falem pra mim. Sempre pelo cabelo, corte e cor. Exatamente, a gente sempre tenta mudar e começa a mudar pelo corte do cabelo. Só que antes da gente falar até mesmo qual é o corte pra cada formato, até porque não é esse direcionamento que eu trago pras minhas clientes, não se baseie no formato do teu rosto para o corte do cabelo. Sério? Seríssimo. O corte do cabelo, ele tem que ter dois direcionamentos, tá? Primeiro, se eu desejo disfarçar algo do meu rosto. Ou até mesmo, o que eu quero comunicar através da minha leitura facial. Vamos pensar, Cris? O que você hoje deseja comunicar com a sua imagem? Exato, Eli. E a gente vai entender sobre isso também. O nosso cabelo, ele tem três pontos importantes. Então, fiquem comigo até o final pra vocês entenderem sobre. Mas vamos lá, vamos continuar com essa linha de raciocínio. O que eu desejo comunicar? O que eu quero trazer como referência? Então, exemplo. Su, tem dois pontos importantes então, né? Se eu quero disfarçar ou potencializar alguma coisa na minha comunicação visual. E o que eu quero comunicar? Vocês já tinham pensado nisso? Então, eu não gosto, por exemplo, tá? Um exemplo lá, eu não gosto da angulação da minha mandíbula. Gostaria de disfarçar isso. Então, é onde a gente se baseia no corte. Ou então, eu não gosto do tamanho da minha testa. Gostaria de suavizar isso. Qual é o tipo de corte? E que não necessariamente é só franjinha, tá? Além disso, o que eu quero comunicar? Então, vamos pensar nisso comigo? O que vocês desejam trazer em comunicação do seu rosto? E eu quero trazer aqui até umas fotos para que vocês consigam visualizar isso de uma forma até um pouco mais prática. Que cada tipo de corte, ele vai trazer uma comunicação específica. Cada tipo de corte, ele traz para nós um direcionamento. E como é que a gente começa a entender isso dentro das nossas referências? Primeiro, qual que é a tipologia do teu cabelo? Teu cabelo, ele é liso? Ele é cacheado? Ele é enrolado? Ele é crespo? Respondem aqui para mim. Qual é a tipologia do teu cabelo? Teu cabelo, ele é liso? Teu cabelo, ele é ondulado? O seu cabelo, ele é crespo? Qual é a tipologia? Me falem aqui. Na tipologia, a gente já tem um direcionamento. A Dani colocou, meu cabelo é cacheado. A Vã colocou, meu cabelo é liso. Vamos entender essa primeira comunicação? A Ana colocou, eu faço progressiva. Ótimo, então o seu cabelo hoje, dentro da sua tipologia, é uma tipologia liso. Então vamos pensar assim, a primeiro ponto, tá? As linhas, elas trazem sensações. Todas as vezes que nós vemos um cabelo com linhas mais retas, eu trago um pouco mais de precisão. Eu coloco ali dentro de uma comunicação, uma comunicação até mesmo um pouco mais séria. Quando a gente começa a trazer um pouco mais de ondas no cabelo, eu tenho automaticamente uma comunicação mais leve no meu cabelo. Vou colocar até duas fotos aqui para vocês observarem, tá? Primeiro, olha só, o meu cabelo extremamente reto. Uma comunicação precisa. Uma comunicação extremamente alinhada. Quando a gente fala nessa comunicação extremamente precisa, alinhada, Eu estou falando de uma energia mais forte, uma energia até dentro do visagismo, uma energia até mais masculina. Conseguem perceber isso? Agora, olha a diferença de quando eu trago as ondas para o meu cabelo. Quando a gente coloca ali uma linha mais curvilinha, eu falo sobre essa leveza, é uma energia mais feminina, é uma energia mais de envolvimento. E que não necessariamente precisa haver fragilidade. Tudo bem até aqui? As meninas que tem ali o cabelo liso, enfim, cacheado, crespo, tudo tem uma comunicação. Aí aqui, nem liso, nem crespo. Franja com redemoinho. Cabelo cacheado, mais fácil relaxamento. Cabelo, liso. O que eu quero que vocês observem? Sou eu aqui e sou eu aqui. Qual é o tipo de energia que cada cabelo está trazendo? Percebam que aqui eu trago mais esse lado da seriedade, um pouco mais de formalidade e no outro eu trago mais leveza. Vocês conseguiram perceber isso? Me falem aqui, conseguiram perceber só esse ladinho do jeito que eu coloquei o meu cabelo? A forma que ele está, só que a tipologia é um elemento. Então, um elemento apenas não define toda a minha comunicação. Então, eu preciso pensar no corte do meu cabelo. Então, o corte do cabelo também tem uma comunicação. E essa comunicação, ela pode ser mais precisa, ela pode ser mais dinâmica ou ela pode ser mais leve. Tudo bem? Exemplo, ó. Vamos pensar aqui. Quando eu tenho um cabelo que ele é mais comprido, eu tenho um tipo de energia. Eu quero que vocês falem aqui pra mim. O cabelo mais comprido, qual é a sensação que traz na cabeça de vocês? Falem pra mim. Então, eu tenho o comprimento, né? E automaticamente ele influencia-se no corte. Mas eu quero que vocês me falem. Quando o cabelo, ele é comprido, qual é o tipo de sensação que vocês sentem? Falem pra mim, meninas. Qual é o tipo de sensação? Ó, eu trouxe aqui um cabelo meu comprido. E eu vou trazer um cabelo meu aqui curto. Olha a diferença de energia que a gente traz. Boa, Adrê. Então, eu tenho... Por que que a gente fala que o cabelo comprido é um cabelo um pouco mais ali feminino? Na verdade, o que que a gente pensa dentro do contexto, tá? Ó, feminilidade, jovialidade, descontração, feminina. Olha só que importante isso. Quando nós falamos do comprimento, nós estamos falando também... Dessa energia visual. Quando o cabelo, ele está abaixo dos nossos ombros, ele tem ali uma comunicação que é curvilinha. Independente do que seja, tá? Se o seu cabelo é mais reto, se o seu cabelo for um pouco mais ondulado, mais cacheado, enfim. Se ele ultrapassa os nossos ombros, ele faz o desenho melhor de uma silhueta feminina. Por isso que o cabelo mais comprido, ele tem essa comunicação de mais feminilidade. Agora, quando a gente coloca um cabelo mais curto, eu tiro a evidência do corpo e coloco a evidência para a cabeça. Parte de intelecto. Então, é como se fosse assim, quando a gente quer chamar atenção para o lado feminino, para um lado mais envolvente, para as nossas curvas, os cabelos abaixo dos ombros, eles potencializam isso. Quando eu quero transmitir uma informação mais intelectual, mais racional, os cortes acima dos ombros, eles fazem isso. Tá fazendo sentido para vocês? Comentem aqui para mim. Quem aqui, ó, curto, dá a sensação de objetividade? Olha a frase aqui da Cris, como ela foi muito plausível. Por que que traz uma comunicação de objetividade? Porque eu estou trazendo uma referência para o meu intelecto. Olha como é interessante. Por isso que a gente não se baseia em corte do cabelo, em formato do rosto. Mas sim, se tem algo que eu quero suavizar e qual é a comunicação que eu quero gerar. É óbvio que quando a gente pensa na tipologia, isso se reforça, porque um cabelo reto traz, como eu comentei para vocês, uma energia mais de precisão, de formalidade, enfim. Um cabelo que tem uma tipologia mais curvilínea, ela é mais envolvente, ela é mais lúdica, ela pode ser até mesmo um pouco mais agressiva, dependendo ali do seu nível de tipologia. A gente tem o corte, cada corte, ele vai trazer uma referência, uma comunicação e nós também temos as cores. Mas hoje a gente não vai falar de cor, hoje eu só vou falar para vocês sobre corte de cabelo. Então, quando a gente começa a pensar sobre as escolhas que eu faço para o meu cabelo, lembra que eu comentei para vocês sobre a regra de pareto? Quando eu falo sobre a minha cabeça, eu estou, principalmente a parte de tronco, tronco para a cabeça, simboliza 80% da minha comunicação. Se eu deixo o meu cabelo sem um direcionamento, se simplesmente eu acordo e não faço nenhum tipo de finalização, ou o corte, ele já está ali há meses sem ter um corte, naturalmente, naturalmente eu trago um tipo de energia, um tipo de sensação, praticidade, boa. A Adna colocou, perfeito, na harmonização facial também fazemos isso, exato, inclusive eu costumo encaminhar meus pacientes homens para harmonizar os cabelos também. Ótimo, Adna, posso atender eles também, isso é importante, sabe? Por quê? Quando a gente fala sobre o corte capilar, ele precisa estar completamente dentro dessa conexão das linhas faciais, como a Adna bem comentou aqui. Quando nós temos estruturas mais retas no nosso rosto, essa semana mesmo teve uma cliente minha, foi uma aluna minha do curso, ela me mandou sobre isso, o meu corte do cabelo, ele está evidenciando muito as curvas e parece que o meu cabelo, o meu rosto ele está mais cheio por causa do meu cabelo. Você sente essa sensação? E foi o que eu pontuei para ela. Qual é a questão? Quando eu tenho um rosto mais curvilíneo e eu corto o meu cabelo dentro dessa base aqui, muito próxima a essa angulação da mandíbula, e ele faz como se fosse aquele movimento de capacete, o que que acontece? Eu lateralizo ainda mais o meu rosto. Então, se eu coloco um cabelo reto para um rosto muito curvo, eu evidencio ainda mais esse rosto mais largo, principalmente quando ele tem o término aqui nessa base e ele tem muita lateralidade. Então, ou seja, entrando até dentro da harmonização, a gente precisa saber quais são as linhas que nós temos para que o cabelo ou ele entre nessa fluidez ou ele faça pontos de equilíbrio. Adna, é muito legal o que você comentou, porque, por exemplo, quando eu atendo os meus clientes de visagismo masculino, a gente coloca muito sobre isso, né? Qual a energia que ele quer trazer ali? É uma energia mais de força, mais de potência, mais masculina, o corte ele tem que acompanhar. E quando muitas vezes a gente vê aqueles homens que raspam muito aqui a lateral e que muitas vezes deixam o rosto ali desalinhado, desconfigurado, ao invés de aumentar essa energia masculina, ela traz mais de uma energia infantilizada, dependendo da informação. Foi muito legal o que você pontuou. Deixa eu ver aqui mais... Ah, Tamiles! Gente, falando em corte capilar, Tamiles é linda, é uma cliente minha lá da Bahia. E se tornou hoje, né, a cada dia mais uma referência. E é tão interessante, a Tamiles, Tamis, se você estiver ainda aí, a Tamiles, quando ela entrou para o processo de consultoria, ela alisava o cabelo. Ela sempre estava escovando, sempre alisava, enfim. E quando ela entrou no processo de consultoria, ela falou, Su, eu quero assumir os meus cachos, mas eu não quero trazer uma imagem infantilizada. Porque às vezes a gente tem esse ledo engano, né? Por exemplo, eu vou deixar o meu cabelo cacheado e eu vou ficar com cara de menina. E muito pelo contrário, gente. Quando você entende os seus traços e consegue ali, através do corte, alinhar esse projeto, que é um projeto mais mulher, mais poderoso, ó. Vou até mostrar para vocês aqui uma referência, tá? Ó, exemplo. Quando a gente traz aqui um certo cabelo que tem muito mais curvas, muito mais ondas, eu preciso pensar na estrutura de corte. Por quê? Porque não significa que uma pessoa que quando tem cacho ou tem ondas no cabelo, ela sempre vai ter uma característica menina. Ela sempre vai ter uma característica mais infantilizada. Muito pelo contrário. É entender qual é o corte. Lembra que eu falei para vocês, ó? Tipologia, corte de cabelo e as cores do cabelo. Esses três juntos é o que influencia na nossa comunicação. Então, quando eu entendo isso, naturalmente, eu consigo saber se eu estou trazendo mais força ou mais delicadeza. A ver se tem mais mensagens aqui, ó. Exato, Adna. Tudo é questão de proporção. Então, quando a gente começa a entender o nosso rosto, eu preciso entender o nosso rosto. Aqui, ó. Tami tá aqui. Tami, conta aí. Amiga, você quer entrar comigo para falar até sobre cabelo? Tamiles, ela é especialista, gente, em cabelos. E é muito legal quando eu tenho clientes aqui. Tá pronta aí, amiga? Quer entrar comigo? Para a gente papiar? A louca. Ela nem sabia, gente. Estou aqui já chamando ela para papiar comigo e falar sobre a comunicação. Por quê? Quando a gente entende sobre leitura facial, sobre a minha estrutura capilar... Dois minutos. Passa o botão aí e vem. Me fala quando você estiver pronta. E aqui é muito interessante porque quando eu entendo essas duas ferramentas, eu tenho o corte certo. Então, parem de procurar na internet qual é o melhor corte para o meu rosto, para o meu formato de rosto. Primeiro porque a maioria de vocês não sabe nem qual é o formato de rosto de vocês. A maioria erra. A maioria erra. Por quê? Porque tem medidas certas. Tem formas certas da gente analisar. Se tem angulação aqui de mandíbula. Se o seu osso desigomático é mais saltado ou se ele não é. Quais são os tamanhos dos seus terços. Isso influencia. Comparação de comprimento com largura. Isso influencia. Então, de uma forma mais fácil até, ao invés de você ficar presa em formato do rosto, eu preciso entender muito mais. Se tem algo ali no meu rosto que eu quero disfarçar e qual a comunicação que eu quero gerar. Só que se você não entende essa premissa, você faz a escolha errada. Exato, Adna. Até o preenchimento de tempos. Exatamente. Então, perceba que tudo isso vai influenciar. Vamos pensar num exemplo super simples, tá? Suelen, eu tenho um nariz grandão, ele é largo, então ele é projetado, isso me incomoda. Se eu coloco uma franja, por exemplo, como no meu caso, pronto, meu nariz cresceu mais 10 centímetros. Porque se eu tenho ali algo no meu rosto que me incomoda, eu preciso trazer uma fluidez pra outra área, pra outra região, pra outro movimento. Outro ponto, essa semana mesmo, gente, eu vi aqueles vídeos que a gente olha na internet com aqueles cortes de cabelos, enfim. A moça, ela tinha um rosto mais triangular. Então, o queixo dela era bem pronunciado e bem pontudo. O que que acontece? O cabeleireiro, ele foi e fez aquele corte, né? O long bob, só que com a ponta bem evidente. Na verdade, não era nem um long, porque ele era bem curto, parecendo mais um short hair, né? Tem um outro nome, Tami, se você tiver aí, me lembra, porque agora me fugiu o nome. E ele colocou as pontas bem evidentes aqui nessa região. Gente, parecia que a menina, ela tinha ganho, mais dois metros de queixo. Por quê? Se o corte, ele pode trazer mais evidência pra áreas que, às vezes, pode trazer uma referência e um ruído muito ruim. Vamos pensar. Se eu já tenho um rosto triangular, eu já trago uma sensação, muitas vezes, até de distância. Se eu coloco o bico aqui, o que que vai acontecer? Esse bico evidencia ainda mais o meu queixo. Automaticamente, esse lado de distância não é chanel, Ju. Tem um outro nome, mas, enfim, eu vou lembrar e vou falar pra vocês. Automaticamente, essa ponta se evidencia tanto que afasta ainda mais as pessoas. Então, se é um tipo de pessoa que não gostaria de afastar, pronto, foi um tiro no pé. Então, muito mais do que ficar pensando qual é o formato do meu rosto é saber, tem alguma coisa que me incomoda aqui? Pixie Bob, boa amiga, obrigada. Vai ficar a Adna 24 horas, tá? Depois ela sai do ar. O que que acontece? Se eu coloco aqui essa ponta e eu não quero afastar as pessoas, amiga, acabou. Você vai afastar mais as pessoas, você vai deixar as pessoas mais longe de você, porque você tá evidenciando uma linha inclinada. E as linhas inclinadas, quando a gente fala da comunicação, é afastamento. Eu gero medo. Percebam que tudo precisa ser estratégico, precisa ser pensado. Tami, posso te chamar? Me fala, amiga, você tá pronta aí? Se você tiver, você me fala, que aí eu já te chamo pra gente fazer aqui um bate-bola. Não foi preparado, não foi nada programado, a gente vai ficar aqui pelo menos 10 minutos papiando. Você me fala se você estiver pronta. Então, olha como é importantíssimo a gente saber sobre a forma, a escolha certa para cada uma dessas estruturas. Então, quando eu ensino isso pras minhas clientes, quando eu falo pra elas assim, ó, vamos entender o seu rosto e vamos entender sobre estrutura das peças, estrutura do corte, estrutura do teu cabelo, é pra que você não erre. É pra que você tenha segurança. segurança. É igual cor do cabelo. A cor do cabelo eu posso trazer mais aproximação e eu posso distanciar as pessoas. Se eu não escolho a cor certa, eu novamente trago o ruído de imagem. Alguém aqui já cortou o cabelo e se arrependeu do corte que fez? Ó, o pessoal da minha equipe já tá colocando aqui, ó, digita imagem e recebam um convite exclusivo para uma reunião secreta sobre imagem. Exato, gente. Quem quiser ter uma conversa comigo particular, nós vamos fazer uma seleção de três pessoas, tá? Só que você precisa escrever imagem. É pra mandar no direct, ou é pra mandar aqui mesmo, me fale. Se for no direct, vocês vão mandar a palavra lá, imagem, vai ser disponibilizado pra vocês um diagnóstico de imagem. Lá você vai ter algumas perguntas estratégicas, ok? Nessas perguntas estratégicas, nós vamos selecionar três pessoas pra ter uma reunião exclusiva comigo. Aqui eu no direct, tá? Então, meninas, quem quiser, lembrando, não serão as três primeiras, serão três pessoas que de fato eu olho e vejo dentro desse diagnóstico que precisa de um direcionamento mais específico e exclusivo comigo, tá? Até pra entender como é que eu vou escolher o corte, como é que eu vou escolher os elementos, como é que eu vou escolher a cor, precisa ser pensado, gente, parem por favor de acabar com o cabelo de vocês. Esses dias eu atendi uma cliente de visagismo, o meu coração ele doeu tanto, mas tanto, porque ela alisava, coloria e detalhe, ela simplesmente passou na cabeça dela que ela iria jogar algo oxigenado no cabelo porque ela queria ficar mais loira. Gente, ela simplesmente acabou com o cabelo dela. Falei, amiga, você nem precisa disso, você tem dinheiro pra pagar um profissional, para com isso. Mas olha só como é interessante quando a gente muitas vezes quer despejar no nosso cabelo, às vezes, frustrações com outros pontos. Parem, vocês precisam ter estratégia, estratégia capilar. Ó, manda a palavra imagem aqui ou no direct, são três sessões individuais e o convite pra reunião da sala secreta de imagem. Exato, gente. Pra quem não sabe, eu faço aulas secretas com mulheres selecionadas aonde a gente tem um bate-papo sobre as dores específicas. Então, se você quiser participar dessa sala secreta, coloca a palavra imagem aqui e você vai receber um questionário pra que ali nós possamos traçar um diagnóstico de imagem cedo, tá? Ó, aos 13 anos o cabeleiro cortou o meu cabelo que batia no bumbum no corte Joãozinho. E eu é que corto o meu cabelo. Ele não necessariamente precisa... Você pegou um trauma aí, né, amiga? Porém, quando a gente fala em corte, a gente precisa ter estrutura certa, tá? A gente precisa ter a escolha certa. O pessoal que colocou a palavra imagem, vamos, amiga? Gosto assim, eu gosto de... Ai, que delícia! Eu acho que é a primeira vez que a gente vai fazer uma live juntas, hein, Tami? Ah! Olha isso! Olha esse poder, meu Deus! Ai, e aí? Como vai? Ai, que delícia falar com você! Como que você tá mais linda, minha amor! Obrigada! Graças a você, né? Fala pra mim até, Tami, conta a sua história até dessa questão da transição. Hoje você é uma especialista em caixos, é uma especialista aí na sua cidade. Eu sei que você já recebeu premiações, se tornou uma grande referência dentro do mercado e eu fico feliz demais de ter conseguido te direcionar. Mas conta um pouquinho pras meninas até como é que foi esse seu processo do alisamento para os caixos e hoje como que você consegue trazer isso até mesmo dentro da sua comunicação, minha amiga? Então, quando eu te procurei eu tava passando por um momento assim muito difícil onde eu vestia várias roupas e nada ficava bem em mim. E assim, era algo também muito emocional porque quando eu fiz, a gente fez o nosso primeiro encontro, você me falou algo que virou uma chavezinha que foi... Eu tava te contando um pouco da minha vida porque a gente acaba, né, compartilhando algumas coisinhas e aí você falou assim, Tami, você precisa ter mais carinho com você mesma. Aquilo ligou a chave assim automaticamente, eu olhei mais pra mim, eu ia na loja, eu comprava roupa sem pensar na comunicação que eu queria passar através da imagem. E aí, quando você falou aquilo pra mim, eu comecei a olhar pra mim com mais carinho, eu comecei a olhar pra roupa com mais carinho, o detalhe da roupa, primeiro foi a vestimenta, né, depois que foi o cabelo. Exato. Foi mesmo. Então, assim, eu vi algumas clientes chegando até o salão e eu admirava o jeito que elas se vestiam e eu olhava pra mim e eu achava que aquilo não tava, assim, condizendo com o que eu queria passar. Então, eu procurei, eu já seguia, mas eu nunca tinha pensado em fazer uma consultoria, mas realmente chegou o momento que eu falei, não, eu preciso muito. E a partir da nossa, dos nossos encontros online, que eu percebi a importância da gente se posicionar, não só, né, com conhecimento interno, mas sim com a imagem, usar isso ao meu favor. Tipo, eu trabalhava com beleza, mas eu acabava que não vendia beleza. Vendia só ali um cabelo liso. Eu não atraí o público cacheado também, porque eu achava que minha beleza estava só no cabelo alinhado. Então, o cabelo liso me passava essa imagem de que o cabelo estando alinhado eu estava arrumada, eu não precisava tanto de ter aquela roupa, aquele acessório. E na avaliação contigo, na consultoria, tu me mostrou isso, de que a gente consegue ser bonita através dos cachos, porque a beleza não está só no cabelo alinhado, mas está nos acessórios, no tipo de roupa, o jeito que você se posiciona. Então, assim, foi tudo, né, na minha carreira. Eu sempre falo de você, amei, vale muito a pena essa direção que você dá aí para a gente. Amiga, me conta, depois que você até trouxe os cachos para você, você sentiu diferença na sua comunicação, na sua energia, até na atração dos clientes, enfim? Sim. Então, eu tinha muita vontade de usar cachos, mas eu tinha esse bloqueio. Eu achava que cabelo cacheado transmitia uma imagem de mulher desleixada, de que eu ia espantar minhas clientes lisas. Pelo contrário, eu atraí muitas clientes que eram inseguras com os cachos. Eu atraí elas para que viessem para o meu mundinho carros, os cachos. As pessoas falam que eu demonstro mais empoderamento, mais força, acessibilidade. Eu era muito, assim, fechada com cabelo liso. Hoje, eu mostro mais essa questão da dinâmica, da alegria. Eu acho que eu consigo mostrar eu mesma através do meu cabelo. Mas eu não sabia como usar o meu cabelo. Eu lembro que eu te liguei um dia desesperada. Eu falei, Suelen, eu estou me sentindo desarrumada. Eu acho que meu cabelo não funciona com o meu chão. Eu não estava... Ela estava desesperada, Suelen, eu estou me sentindo feia. Eu falei, calma, amada, calma. Vamos entender que o processo do cabelo não combinava com uma blusa social porque eu ligava o cabelo à roupa estampada, à roupa mais descolada. Então, eu tive esse conflito comigo. Até porque eu ainda estava com aquela crença de que o cabelo casseado não combinava com a roupa social. Olha, que doido. Mas você vê como isso é uma cultura, né? A gente traz isso. Padrão. Só o cabelo liso é que traz uma sofisticação. Gente, isso é um engano total. Total. Por isso que a gente precisa entender sobre o cabelo, né? Não estou falando aqui para quem alisa o cabelo e deixa cacheado. Não é isso, gente. Mas o que eu estou dizendo é quando você se conecta com a sua real identidade, você consegue saber que a fluidez é o que vai fazer com que você se sinta mais segura, né? E o que foi que aconteceu com a Tami. Quando a gente entrou nesse processo, ela estava no processo primeiro ali corporal. E aí, durante, a gente foi trazendo ali, né? Os seus elementos no rosto, né? A parte do cabelo. E hoje, quando eu vejo você com esse cabelão, minha amiga, você está linda demais! Ai! Não, eu amo. Assim, eu escovei esse final de semana, mas eu não me encontro tanto. Eu só gosto no dia ali no momento e depois eu falo essa não sou eu. Olha só que massa. E você clareou, né? O pessoal estava comentando que você era para deixar mais escuro, você era para deixar mais claro. Você chegou a clarear? Eu faço cobertura dos brancos, então ele está aqui num olho escuro, não está com mecha. Eu vou fazer, eu ia até te consultar, vou fazer até a consultoria aqui agora. Eu estou pensando em fazer um ruivo mais fechado nele mês que vem. O ruivo é mais criatividade, lembra? Que traz esse lado mais dinâmico, um pouco mais criativo, mais dinâmico. Agora, eu não sei se eu faço mechas meio cobre ou se eu pinto ele todo de um cobre, um ruivo mais fechado. Quando você traz o cabelo inteiro no acobreado, você traz mais dinamismo, mais esse movimento de criatividade e de ousadia. Quando a gente traz esses pontos específicos, ele é mais leve, ele é mais sutil. Ou seja, eu estou indo, mas não com tanta velocidade. É como se fosse um pouco mais equilibrado. Então, depende muito. Poxa, eu quero trazer essa intensidade, vai para o todo acobreado. Eu quero trazer o movimento, mas sem ser agressivo. A gente traz as mechas. Sei. Eu gosto muito do tom de mel e esse tom cobre. O tom de mel já é mais leve, já traz um pouco mais de delicadeza. Sei. Aí eu estou na dúvida, mas vou ver assim, melhor a imagem que eu quero transmitir, né? Tudo agora é intencional. Exatamente. E aí eu vou falar... Deixa um recado para as meninas, amiga, até de do que foi para você, e o que realmente pode ser para elas também, assim como foi para você, Tami. Então, a mensagem que eu posso passar aqui é que vale a pena você fazer a consultoria online ou presencial, porque assim, é andar de mãos dadas com ela. É você saber o que você quer, mas você ter a orientação certa para você não desfocar ali e alcançar seu objetivo, porque hoje, felizmente, hoje o Instagram está aí, e a gente vende muito através daqui e a imagem diz tudo e é um trabalho de dentro para fora, não é só você colocar uma roupa bonita e desfilar, não. É você se autoconhecer e trazer isso através da roupa. É você trazer a sua essência através de uma boa vestimenta, a sua postura, acessório, tudo comunica, né? Exatamente. Tudo transmite algo. Se um corte de cabelo pode comunicar, imagina você completa ali, vestida de uma forma bem intencional, eu posso dizer. É você trazer a sua essência mesmo e isso ela conseguiu, através da gente conversar muito nos encontros, trazer a minha essência para a minha imagem. Que máximo, amiga. E como é que as pessoas te acham aí na sua cidade, até quem quiser mexer no cabelo? muita gente se inspirou através de mim. Tem pessoas que falam que printam meus looks e olha que eu nem posto muito sobre looks. O Instagram nos derrubou. Voltamos. Ai, meu Deus. Na hora que a conversa estava fluindo. O Instagram derrubou a gente, meu Deus. Já é segunda live, gente. Da semana passada também isso aconteceu. Semana passada o Instagram derrubou a gente hoje de novo. Tami, volta, amiga. Volta. Voltem, meninas. Mandem a live aí para cinco pessoas de novo. Vamos voltar. Ai, que raiva. Oi, meu amor. Betânia. Vou te mandar uma mensagem hoje para a gente voltar a se ver. Laureci. Ai, gente. Tami, eles voltam, amiga. Se você estiver por aí, me manda um oi. O Instagram derrubou a gente, mas estamos de volta. Tami, volta, amiga. Me mandem um pedido de solicitação para eu já te chamar. Ai, que coisa. Mas voltaremos. Ai, que... Derrubaram a gente, amiga. Volta. Pronto. Tá me ouvindo? Tô. Então, ótimo. Me fala, então, como é que as meninas conseguem te encontrar e também na sua cidade para cuidar dos madeixas, para cuidar dos cabelos? Então, as meninas, elas me encontram muito pelo Instagram. Gostam aqui do que a gente vê. Realmente, até os seguidores aumentaram, a demanda, tudo fluiu. Que bom. Foi uma transformação muito positiva. E faz o seu merchan agora, amiga. Onde é que fica teu salão? Para o pessoal que tá aí na tua cidade. Então, o meu salão fica no interior da Bahia, Gandu. Fica aí quase 300 km de Salvador. É uma cidade de 36 mil habitantes, eu acho. 36 mil habitantes. Fica no centro da cidade, né? Eu sou referências em mestras e corte aqui. E atendo clientes aí de toda a região, vizinha. E eu sou muito feliz com o que eu faço. Oi? Eu falo pra Tamiris que se ela fosse de São Paulo, eu ia mandar todos os meus clientes pra ela, amiga. De verdade. E sabe? Eu sou apaixonada pelo seu trabalho. Vem logo pra São Paulo. Ah, eu vou esse ano e passear. A gente vai se ver, tá? A gente se encontrou lá, não foi? Me fala, então, quando você vier pra São Paulo pra gente tomar um café. Depois de julho, eu provavelmente estarei indo e vou procurar sim você pra tomar um café. Fazer uma consultoria presencial agora, né? Maravilhoso, gata. Vai ser um prazer estar com você. Obrigada por ter me dado. Eu te agradeço. Você é maravilhosa. Eu sempre falo pra minhas clientes de você e várias já te seguem. Que bom. Fico feliz. E eu tô muito feliz. muito honrada de ver teu crescimento, de ver tua evolução, de ver teus cachos lindos a cada dia a mais. Ai, obrigada. Você é maravilhosa e alcançando novos níveis. Você merece. Você é muito especial no meu coração. Eu acho que a gente fez a nossa consultoria na pandemia, não foi? Foi início de 2021. Foi 2020 pra 2021. Olha que máximo, gente. E a nossa amizade é eterna, Tami. Com certeza. Obrigada por ter beijo, meu amor. Um beijo no teu coração, meu amor. Obrigada. Pra você também. Tchau. Beijo. Gente, que alegria, né? Ver essas mulheres aqui lindas e maravilhosas tendo essas evoluções. Isso é entender a nossa identidade, entender o nosso cabelo, entender a comunicação que a gente quer gerar, entender o que é realmente essa referência. Ela é ótima, Bru. Eu falo pra ela. Eu tenho que trazer ela pra São Paulo. Porque a qualidade que ela traz pra referência pros seus clientes é muito profunda e é muito legal. Mas voltando até a nossa história aqui, entendam essas duas referências, tá? O que eu quero comunicar. E se tem algo que eu gostaria ali de suavizar e de disfarçar, porque a nossa comunicação, lembra, 80% está aqui nessa parte superior. E lembrando, meninas, quem quiser estar comigo nesse diagnóstico de imagem, nós vamos selecionar três mulheres. Não serão as três primeiras, tá? Então, se você hoje deseja, coloca aqui a palavra imagem ou aqui nos comentários ou no meu direct. Você vai receber um questionário. Nesse questionário, eu quero que você seja muito verdadeira, porque nós vamos selecionar essas três mulheres de acordo com essa resposta. para que você tenha um encontro pessoal comigo e até mesmo esteja também numa reunião secreta. Essa reunião secreta são de mulheres selecionadas para que você tenha direcionamentos e para que a gente saiba qual é o melhor ponto de partida para você. Se é o processo de consultoria personalizado, se são os cursos, enfim, para que você tenha essa facilidade, assim como a Tamines. E, gata, obrigada por ter participado. É muito bom quando eu tenho aqui os meus cases, né? Clientes lindos de todos os lugares do mundo. E eu fico super feliz porque a gente já alcançou hoje 15 países. já conseguimos aí alcançar a mulher de vários lugares do Brasil e fora do Brasil através do método Imagem de Sucesso que é a minha metodologia. Eu fico muito feliz de poder aplicar na vida de cada uma. Então, ó, tarefa de casa, tá? Hoje, se olhem no espelho e percebam qual é a sensação que você gera através dessa comunicação aqui superior, que é 80% da sua comunicação. Então, pra que você comece a ter essa percepção o que eu estou falando, o que eu estou comunicando, qual é a sensação que eu estou gerando. Então, tirem aquela ideia de que o nosso formato de rosto é o que define o nosso corte. Não, não é. O que define o corte do nosso cabelo é o desejo da comunicação que nós queremos e se tem algo do meu rosto que eu quero suavizar ou evidenciar. Isso já é um norte. Então, observem isso no rosto de vocês. Observem se o seu rosto ele está alinhado com o seu desejo de comunicação. Tá bom? Tarefa de casa aí pra vocês, pra que você aplique e realmente consiga ter muito mais assertividade e intencionalidade na hora da sua escolha. Tá bom? Não se esqueçam, quem quiser aqui participar do nosso diagnóstico de imagem e nossa reunião secreta, lembrem de colocar a palavra imagem pra vocês receberem o nosso questionário super rápido, mas muito preciso e muito importante. Meninas, um beijo no coração de vocês. Eu vou tentar unir essas duas partes pra poder subir o vídeo aqui. Pra quem não conseguiu assistir o comecinho, assista. A live vai ficar durante 24 horas aqui disponível pra que vocês tenham um pouquinho mais de informação pra essa semana. Um beijo no coração de vocês e até segunda-feira que vem na nossa live especial de segundas-feiras. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.